A gente vai tocar o som nosso agora, chama-se de sorte em regresso A expressão mais do menos, do acelerador A gente é tudo, a gente é tudo, a gente é tudo Eu quero convocar a gente onde é chegado, eu vou ter atenção E eu vou pagar outra passagem De sorte em regresso 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 E eu vou pagar outra passagem De sorte em regresso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL